Olá Olá comandante estamos de volta e já estou aqui na zona das Vieiras vocês vão já deixando o vosso like em baixo tiver em seguida série então temos aqui a nossa tripulação e este aqui dá para usar a tripulação portanto acede a nossa cozinheira vai cozinhar agora estes dois o primeiro e o último são melhores a tragar estão vendo tem seis enquanto que aqui o Josh só tem aqui em cima não é uma grande diferença então o Derek vai para o lado esquerdo o Michael vai para o lado direito e eles estão tá aqui e aqui dá para meter para baixo ou para cima este aqui não sei se é bom limpar mas se não for passa a ser é quatro não é eles não têm experiência nenhuma vista não é tanto aqui é mais fácil porque são os a fazer tudo e se correr bem isso não vai lugar assim tanto e resgatar não não é que nem se dava para ver os menus aqui é mas que já tem que vir aqui para dentro e aí está a descer e eles estão então abaixar as duas e eu acho não vale a pena nós começamos a andar e até isto estar e aqui estão eles aqui também dá para ver as duas interessantes e portanto estamos a descer isto vai até os 191 metros e depois e depois aqui nós temos 40 mil quilos que é que é bastante E aí e já vamos esperar e é como estão a ver tá quase é da esquerda já está falta este borde este borde também já está agora vamos então começar a andar aqui devagarinho e aí olha o tempo tempo tá péssimo são sete da tarde agora bom e vamos começar temos aqui pelo menos um nó mas o ideal é assim que a sete nós eu vou acelerar mais um pouco e agora já está e já estamos 5.9 vamos aqui para a vista interior e nós temos aí mais ou menos na direcção e das Vieiras e agora é só manter aqui vamos estar do olho ali na nossa rede e as veias podem estar a andar não é chefe de há sete dias atrás e mas enfim vamos manter daqui esta direcção e esta última vez correu bem ok já estamos a apanhar este borde e a outra que tá mesmo lá devia estar a apanhar também digo eu eu digo eu bem o macho e vamos já então mandar este borde subir e não sei porque é que elas não estão as duas a apanhar e qual é que é este aqui não é é exatamente este aqui já está a subir por aqui parece que parece que apanhou também e apanhou também então vamos mandá-lo subir também e não é e isto é que me morou ali um pouco e ok eles vão subir depois eu acho que nós vamos ter que fazer a escolha delas não é uma coisa assim como é que se desce para aqui e apesar se editar cozinhar ela que é a nossa cozinheira de serviço já tem um prato eu podia pôr o Jorge a separar as vieras e vou pôr só que eu quero aprender também a fazer isso manualmente por isso para já não vamos lá e para já vamos deixar esta moto então a subir o que ainda faltam 100 metros e vamos lá então e é para este que estou nem apanhou um o sol a mais olha as orelhas deu e está aqui qualquer coisa não e este apanhou o sol a menos é mas eu tô preocupado aqui com o tom da pele e pode ser alguma doença grave e como é que é 60 metros vamos lá então e vamos lá vê-los a trabalhar a gente vai tá bem eles recolhem depois devem ir com este guindaste o e juntam a rede para o barco é um barco ao fundo e não tá a ver se no chaco as vieiras o gajo nos a pesca e pensou olha ali vieiras já vem buscar as as nossas vieiras é que eu vem mesmo nesta direcção a certeza e olha sete metros seis cinco quatro vamos ver vamos ver isto estão a trabalhar e já está ok eu já tá com o guindaste vai guindaste para baixo não existe não buga tudo e lá vai a rede é muito chocalho esta vez e baixo não buga desta vez vamos lá ver e bem este é agora é aquela parte em que eu me arrependo de ter saltado o tutorial o que eu despejo logo tudo ok ok entretanto a outra vamos ver é melhor a gente não ficar aqui debaixo agora porque estas redes parecem bem pesadas o que eu põe a rede no chão tão a ver e depois vai pelo outro lado que é para despejar ok pega no fundo da rede e aí está ok e é assim que se faz em princípio isto não vai cair na cabeça não é eu não gosto de ver isto acho que calhar ali mas parece a segurar lá em cima parece não bate e então vamos inspecionar e agora como é que isto virada ok o que é que acham alta esta é aquela parte em que eu gostava muito ter aqui um tutorial vamos aqui ao e aqui e vamos aqui ao e aqui a dragar a profundidade e a profundidade e a E aí e agora você pode começar a separar as vieiras da pilha coletar as vieiras maiores no sexto laranja e devolver as menores para o mar ok ver as pequenas e que não estão limpas não podem ser vendidas nos portos Ok depois toda a pilha for separada pega o sexto com as vieiras e vá até a mesa de limpeza a as vazio sexto na mesa e começa a limpar quando melhor a qualidade de limpeza melhor será o preço de venda nos portos e depois de finalizar a limpeza pega o balde azul com a carne das vieiras e armazém na escotilha do barco agora você pode vender as vieiras no porto então e como é que eu sei se elas são grandes ou pequenas e aí é que está a grande questão né E aí e veras do mar possui uma concha com bordas onduladas a concha superior é geralmente cor-de-rosa e avermelhada ou marrom a concha inferior é branca ou beijo uma pequena porcentagem de 5 a 10 por cento das vieiras do mar são albinas com as conchas inferiores e superbrancas a sua principal adaptação é habilidade de nadar ao bater as válvulas juntas é certo mas como é que eu sei e se isto que é que vocês acham isto é pequeno vamos aqui a luz tá sujo tá lavado não dá para medir isto e ela parece um boas assim assim de repente e assim de repente vamos ter aqui vamos ver outra a esta aqui aqui é claramente pequena ok e não é isso aqui é para mesmo que é bom bom então esta vamos devolver é isso o contexto é grande tá bem já tu já tô a perceber mais ou menos é para a luz ou é forte mais ou é fraca demais sinceramente dá uma virada parece ok e parece ok e vamos ver mais uma aqui acho que tá suja eu acho que tá boa e eu acho que está ótimo e vamos pular aqui e agora vamos fazer o mesmo deste lado o que eu acho que tá ok não é o que tá suja não e bem nós depois vamos aprendendo tem a dica se vocês souberem um pouco mais sobre vieiras de me dicas e aí e aí e aí e aí parece que tá tudo ok agora então vamos levar o sexto e vamos por aqui nesta mesa e agora vamos por o sexto e aqui outra vez e aí e agora apareciam muitas né são só três e agora como é que é isto temos que as a limpar não é temos aqui uma faca o que pegamos numa ele tá a tremer um bocado com a faca o ui e é assim e aí e tá limpo vamos à próxima e foi um crime de hora eu não sei o que é que eu tenho que fazer sinceramente e vamos limpar vamos limpar isto tá a malta vem dicas e hoje eu já vou ver aqui alguns tutoriais ok bem para já estas estão e eu acho que é melhor mandar aqui o manel fazer o resto e aí e aí e aí e aí e depois e depois de elas limpar nós temos que pegar neste balde e só deixá-lo acabar aqui e depois vamos neste balde e vamos por acho que aqui eu acho que aqui eu tô um bocado curioso também para ver quantos quilos é que a gente apanhou e já está e tá a não dá e não dá porque ele faz logo isso ok então apanhámos 1500 mil e 500 e qualquer coisa não é a limpeza 4 portanto eu exatamente 1514 quilos o que é que o barco tá a andar que era essas e aí vamos tentar mais uma vez vamos dar aqui a voltinha e aí e vamos tentar mais uma vez passar aqui por cima já agora só para termos mais ou menos a noção dos preços e a vieira ok 48 euros o que o dólar do que o portanto tá muito bom e já trabalhamos mil quilos 48 mil e ok 48 mil nada mal e ainda podemos apanhar muito mais e aí eu tô gostado dos preços estou a gostar dos preços e aqui nós vamos para vieiras não é mas por assim estes tipos espera espera ainda não ainda não eu tenho que pôr aqui o barco a jeito então vamos vir ao barco ficar aqui de voltado para as vieiras e entretanto também está a ficar de noite vamos só fazer mais uma e depois vamos vender e aí então eu posso fazer também um bocado em off e buscamos mais para vocês já viram como é que é certo estamos mais ou menos virados para lá agora sim podemos começar a descer bom então já estão cá no fundo vamos à segunda e da segunda pescaria estão a ver aqui já está e está a andar para trás e vamos acelerar mais um pouco e deve ser dos do peso estão vendo o peso das dragas aí agora sim já estamos a andar o que é uma já com a cheia e mas continua a andar para trás é mas temos uma já quase cheia agora sim estamos a dar para frente e vamos ver se elas enchem as duas e quatro nós cinco nós e seis nós são as ondas talvez e já aqui alguma coisa o set nós ainda não tá encher mais e nós vamos começar a passar pela zona delas oi temos aqui um barco à frente nem tinha reparado e aqui um bocado para a direita a graça já é um barco de pesca arpão e já vamos bater a queixa disso e eu nunca me tinha conhecido ter um barco mesmo à frente o que é que eu sou e por ali e aí vamos tentar passar a bom bordo e aí e depois nós andamos a direito mas aqui é impossível e pelo ele tá quieto ou sou eu que tu andar de lado não percebo o que é que eu sou eu já temos uma cheia temos a outra quase cheia o que já tá cheia pronto para aí e para aí vamos recolher ainda bem e esta zona aqui tá abaixo disso e vamos então recolher e e esperar nós para um bocado a recolher são quase 200 metros e então mata como estão a ver estão ia chegar as redes vamos ver então eles a recolher e já temos aqui dois tripulantes prontos para separar e eles estão ali numa zona muito amado nós vamos lá com uma rede na cabeça de certeza eu não sei como é que eu espero que a minha seguradora não esteja a ver isto e este procedimento isto não é seguro olha olha para isso e agora leva a conviver na cabeça e também esta malta tá a separar entretanto quando estes tipos estabilizarem que as redes eu mando algum fazer a limpeza manual não sei qual é que é o melhor e já está estabilizado a esta aqui já que eu vou cedo e tu és boa na limpeza 44 e este aqui é limpeza 4 também que são são vamos igualmente inúteis Derek como é que tu és a limpeza também 4 e aqui e o Michael Michael como é que tu estás limpeza sim qualquer Michael é aqui claramente um peso pesado da limpeza e esta malta vai papar e portanto o Michael que é um bom trabalhador vai ser recompensado com mais trabalho e os maus trabalhadores vão ser punidos com uma refeição quente a bordo é assim é que funciona a vida laboral moderna e é entretanto eu acho que nós podemos começar a ir ver onde é que se vendo isto onde é que se vendo isto e portanto Finanças preços dos peixes aqui em em armouço tá 40 48 83 e parece que é exatamente portanto vamos mesmo para para lá e portanto a tem que deixar acabar primeiro o que é onde é que é e nunca sei e é este aqui temos que começar a ir já para lá vamos em direção ao sul deve ser pescado mais mas também neste episódio eu queria só mostrar como é que era aqui a pesca mas depois que eu não tenho tempo para gravar mais depois já vamos fazer aí um episódio assim como a se calhar encher o barco e ver quanto é que a gente ganha agora só por curiosidade vamos ver quanto é que é estes o que é que eu não consigo é que eu fiz mal e aí onde é que tá o outro barco tá ali eu já ia bater contra ele outra vez o que é que é que é que é que é que é que eu não consigo fast travel ou tá aqui alguma coisa e aí e é esta é esta não ficou aqui nada Ah não é possível atravessar terra O que é que é esta mão que está para aqui dizer? É possível atravessar terra Que coisa que eu tenho aqui são estes barcos Este ainda não tinha completado as chamas Vamos passar pela direita Ou não, já estou a fazer porcaria Pronto, já vou outra vez Ok, conseguimos, conseguimos passar Eu acho que a limpeza manual está É para, como é que eles fazem? Como é que eles lançam isto tão bugado? Malta, o que eu acho que eu vou fazer Porque eu adoro este fishing norte-atlantic O que eu vou fazer é deixar passar alguns dias Porque eles todas as semanas lançam updates e fixos e coisas assim E eu tenho certeza que vão fazer alguma coisa sobre este update Porque como está, estão a ver que tem muitos problemas Nós tivemos problemas com o Ben Com o Ben e estamos a ter problemas com este ocean Qualquer coisa, ocean scout Não é por isso, mais vale a gente esperar um bocadinho Quando eles lançaram o jogo base foi igual Ok, eles pelos vistos não aprenderam que mais vale Esperar alguns meses e lançar a coisa como deve ser Infelizmente não está ainda ok Por isso vou ficar por aqui Estejam atentos ao canal, subscrevam Ok, que mais tarde ou mais cheio Nós vamos fazer mais alguns Algumas algumas sessões de pesca Eu quero também voltar aos caranguejos Foi uma coisa que a gente praticamente não viu Por causa do preço na altura Que não começava E a mesma coisa com as lagostas Portanto Portanto, vamos fazer vieiras Vamos fazer caranguejos Vamos fazer lagostas Se quiserem ver tudo Entretanto, está aí também lista de reprodução Aparecer, é só clicar lá Tem vários episódios para ver Até os nove cheira Eu sou Travolta E até a próxima